E eu assisti Um Lugar Silencioso, dia 1. E essa é o tipo de experiência que faz toda a diferença ter visto nos cinemas. Então já fica a minha recomendação pra você, vá assistir urgentemente. Eu não tô sendo pago pra promover o filme dessa forma, não tô mesmo. Tô fazendo aqui de graça mesmo, porque eu acho que valeu muito a pena pra mim. E eu tenho certeza que vai valer sim a pena pra você também. Mas que tal entrarmos um pouco mais em detalhes sobre como foi essa experiência pra mim? Um Lugar Silencioso agora tá virando franquia. E isso me deixa muito feliz porque é um universo realmente muito rico. Tem muita coisa diferente ali pra ser explorada no futuro ainda. A franquia já começou com os dois pés na porta com o primeiro filme realmente muito bom. É uma experiência muito rica e bem conduzida pelo liderançador, o John Krasinski, que é o criador da franquia. Já o segundo filme continua a manter a qualidade, mas eu tenho um gosto um pouco mais amargo com ele. Não é ruim, nem de longe. É um filme bom, com boa cena de suspense, só que tem uma coisa ou outra ali que eu não curti tanto. Agora, a gente chega em Um Lugar Silencioso dia 1, que é o terceiro filme dessa franquia, que conta uma história totalmente diferente. E eu ouso dizer que é tão bom, se não melhor do que o primeiro filme. Claro que o fato de ser o primeiro filme da franquia que eu vejo nos cinemas ajuda bastante. Mas assim, como o resto da franquia, esse filme aborda muito bem esses temas. A convivência com o silêncio, sem ter que fazer barulho. A neurose do perigo aparecer a qualquer momento, quando você simplesmente faz um barulhinho de nada. Nesse sentido, a minha cena favorita foi aquela em que tem uma multidão de pessoas. Ninguém fala nada, ninguém tá correndo, nem fazendo realmente barulho. Só que, só o som das pessoas andando, arrastando coisas ali pela cidade, com tanta gente reunida, cria uma agonia danada pensando, nossa, a qualquer momento um bicho vai aparecer. Quando ele vai aparecer? Mas o filme não se basta no suspense e também apresenta uma boa trama humana. A gente se concentra muito nos personagens, na convivência entre eles. E nesse sentido, o filme é bastante íntimo. É um filme bem íntimo, especialmente na personagem da Lupita Nyong'o. Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O fato do mundo ter mudado e de que agora é assim que as pessoas vão ter que se acostumar a viver, com esse novo normal, torna algumas cenas que, mesmo sendo simples, são muito tocantes. Como aquela do show de cartas e dos personagens comendo pizza. Eu admito, deixa eu ser uma lagriminha nessa hora. Falando agora, de fato, dos personagens, falando do Joseph Quinn, ou Kim, eu não sei como falar o nome dele, eu vou falar Quinn mesmo. Joseph Quinn. E eu gostei bastante do personagem dele e do desamparo que ele apresenta. Ele não tem realmente um grande desenvolvimento. Na verdade, eu nem diria que ele tem desenvolvimento de fato. Mas ele funciona muito pra trama, então ele tá ótimo. Mas o destaque fica mesmo pra Lupita Nyong'o, não tem como. A gente tá muito na jornada dela durante esse filme. Dos últimos dias dela, enfrentando tudo isso. Digamos que, enquanto ela encara o fim do mundo, ela já tava encarando o fim do mundo pra ela. É uma personagem que aborda muito o núcleo mais dramático do filme. E a Lupita Nyong'o, mano, ela é uma atrizona. Nas poucas vezes em que ela protagonizou uma produção, ela sempre brilhou. Foi nesse filme e também foi em nós. E em ambas as produções, ela manda bem demais. Amas produções com toques de terror. Olha só, que curioso. De onde ela pode exprimir toda a sua expressividade e também sua capacidade. Ao mesmo tempo que ela consegue fazer a gente chorar e se emocionar, também consegue passar muito bem pra gente o pavor que a personagem dela sente. Sério, tem uma cena em que um personagem é atacado, ela vê aquilo e ela não pode gritar. Senão ela vai ser atacada também. Então tudo que acontece é transmitido pra gente apenas pela expressão da personagem. Claro que nenhum dos dois chega aos pés do melhor personagem do filme. Que foi o gatinho. Aquele gatinho, nossa. As cenas dele foram as melhores do filme. Disparado. Pra não dizer também que eu curti tudo o que eu vi, olhando o bruto da produção, dá pra ver que de fato não apresenta muita coisa nova. Não apresenta muita coisa que a gente já não saiba sobre esse universo. Mas basicamente é só contar outra história sobre outros sobreviventes. Basicamente não apresenta nada que a gente já não saiba sobre os alienígenas e tudo mais, assim. Ou sobre como funciona pra sobreviver a esse caos. Mas quem disse que isso é ruim? Às vezes uma experiência boa merece ser repetida. Imagine que você vai comer um ovo. Mesmo que você cumpre ele com uma casca diferente, mesmo que a cor da casca dele seja diferente, ainda é o mesmo ovo. Só que você sabe que o ovo é gostoso. Então quando você fritar ele, quando você fizer uma omelete, ou você fizer ele cozido, você vai ainda saber que ele tá bom. Quando você vai num restaurante e você curte um prato, você quer comer aquele prato de novo depois. Um lugar silencioso dia 1 é como um prato refinado. Você já comeu ele. Mas você quer comer de novo porque você sabe que ele é muito bom e vale a pena. Não é o filme mais inovador do mundo. Obviamente que não. Nem pro terror, nem pra essa franquia. Mas ainda é uma boa experiência. E vale muito a pena. Experiência que, de novo, eu reitero, vale muito a pena ver nos cinemas. Principalmente nos cinemas. Sério, eu tava na minha sessão, tudo que eu ouvia era no máximo o farfalhar daqueles saquinhos de pipoca, ou o pessoal bebendo refrigerante. Eu não ouvia ninguém falando. Ninguém. Você vai na sessão de um Minions da vida, um divertido da mente, é todo mundo gritando, um monte de crianças perneando. Aquilo lá não. 15 minutos de filme começou já, todo mundo em silêncio. Silêncio. A sala inteira em silêncio. Isso sim é o poder de um filme. Pois um lugar silencioso dia 1 silenciou o cinema. Eu fecho o filme com uma nota 8 barra 10. Pois um, bom. Bom. .